A Bruxa Dentro de toda mulher, se olhares bem através dos olhos, existe uma bruxa. Ela percebe tua intenção, pressente teus gestos e trama para que sem protesto te prendas a ela irremediavelmente. Se por um descuido a ela te entregares, padecerás de um amor profundo. Provarás a essência do mistério e todos os sabores do mundo. Viverás plenamente o paraíso, para então sofrer o castigo de um tempo depois perdê-la. Se te protegeres de tal sofrimento, livrar-te-ás do cruel feitiço, levando no peito em fuga a paz eterna dos escolhidos. Seguirás, pois, incólume e indomado. Não terás conhecido a bruxa, nem a sorte de tê-la amado. Não terás conhecido a bruxa, nem a sorte de tê-la amado. Não terás conhecido a bruxa e não terã-te-la amado. No terás conhecido a bruxa, nem a gente só avisa bem, nem a sua bruxa.